Você está se sentindo segura? Estou. Parcialmente, não consigo ver direito quem está chegando. Música São 11h53 da manhã e eu comecei o dia hoje Estou agindo tirar o microdermal. Tirei. Porque eu acho que eu... Eu provavelmente dormi em cima dele algumas noites seguidas e aí deu uma inflamada. E aí acabou que o corpo meio que estava expelindo o piercing. Não é nada demais. Mas é meio uma inflamaçãozinha e aí eu achei melhor vir tirar porque não tem o que fazer. Tirar, esperar cicatrizar e aí depois colocar de novo se tudo der certo. Hoje vai ser um vlog bem simplão. Mas eu vou... Quero fazer umas coisas de foto. Meu estourado aqui, né? Quero fazer umas coisas de fotografia e aí achei que podia ser legal pra mostrar pra vocês. Então é isso. O dia está começando de fato agora. Naquele dia eu não sumi e foi por querer. Pra me encontrar e aparecer. E agora estou aqui esperando a Isabela resolver umas coisas. Pra gente poder ir ali na Calunga. Que eu quero dar uma olhada numas... tipo umas caixas arquivo. Eu estou precisando começar a guardar minhas fotos de um jeito um pouco melhor. Eu guardo elas muito mal. Então eu quero dar uma olhada nisso. Estou torcendo pra ser barato pra poder já comprar e já organizar nesse mesmo vlog de hoje. Mas basicamente tudo que eu tinha pensado em fazer hoje, eu meio que dei uma mudada. Então acho que nada do que eu ia fazer, eu vou fazer. Eu estou com umas ideias aí, vamos ver se vai rolar mais tarde. Eu estou andando com esse negócio na cara. Parece que eu tomei um soco numa briga de rua. Achei chileira, estou pensando em comprar um da Hello Kitty pra botar aqui. Que eu vou ter que ficar usando band-aid um tempo. Resolveu? Sim. Vamos comprar esse aqui, ó. Cara, ele é de arcoíris mesmo, né? Acho que sim, acho que ele é 100, pelo que eu entendi. Não tem um barato? Não, tá. Não quero pagar 100 reais num teclado, cara. Não, nem eu. Que porra, ó. R$27,90. R$23,90. Resistente à água, cara. Teclado resistente à água é a resposta dos millennials aos pais que diziam que a gente não podia comer no computador, né? Olha, velho. Agora pode sim, merda. Gordura, foda-se. Cabelo bem cortado. Eu vou me exalando daquele jeito que eu sei que você gosta. Só que não tem preto. Que tal descontar o primeiro cheque da Apartamento Filmes? Ótimo. Deu tudo certo? Deu. Agora tem que esperar pra ver quando cai, né? A gente vai ficar até amanhã no máximo. Ah, então fechou. Comprar material do escritório é uma coisa bem adulta. Mas descontar um cheque, realmente, é a coisa mais adulta que se pode fazer. É bem vintage. É muito vintage. Esse teclado aqui, ele é muito lindo, muito hipster, mas a verdade é que ele é uma merda. É prático não ter fio, só que ele consome muita bateria. E o tanto de dinheiro que eu já gastei em pilha, sinceramente, acho que dá pra ter comprado uns 10 teclados. Sem contar que quando a pilha acaba, você nunca tem pilha em casa. Então você precisa ficar sofrendo com ele desligando toda hora, sem conseguir trabalhar direito. Vai ser o outro teclado tradicional mesmo. E é isso aí. Esse aqui tava me irritando já. O que eu fui comprar hoje na Calunga, principalmente, além dos teclados e tal, foram essas caixas arquivo. E aí eu comprei esse pacote, que veio com 5 caixas, e elas vêm desmontadas e você monta elas. E além de muito práticas, elas ainda são bem hype. Eu acho, pelo menos. E aí, tô querendo comprar essas caixas há um tempo, porque eu acho que elas vão ser uma ótima solução pra guardar algumas fotos minhas. Pra guardar negativos, pra guardar CDs, pra guardar algumas fotos que eu já imprimi, testes que eu já fiz. E eu achei que ela era de um bom tamanho. Eu acho que, talvez, eventualmente, eu compre uma maior ainda, pra botar outras coisas. E meu plano inicial era colocar aqui, nessa prateleira aqui. Que eu acho que, talvez, eu comprei na pausa do vlog. Mas, eu descobri também... Eu descobri também que elas cabem nesse armário aqui que eu comprei. Que acho que também foi na pausa do vlog. Exatamente duas por porta. Então, eu não sei exatamente aonde eu vou colocar elas ainda. E eu montei duas, que é o que eu tenho certeza que eu vou usar. Então, talvez, eu acabe montando outras, se eu achar que vou precisar de mais. Ou se eu pensar num uso pra algumas delas. E as que eu não usar, eu vou deixar desmontadas. Porque aí elas ficam dobradas, e aí é mais fácil de guardar. Não precisa ficar elas montadas aqui, ocupando espaço. Quando eventualmente eu precisar, aí eu pego e monto. E elas já vão estar aqui. Se tem razão, pra ferir o céu, com previsão. E se for louco, acessar a escada. Por diversão, se tem saber. Três caixas no final das contas. Eu vou deixar algumas aqui nesse armário. E acho que duas aqui, e uma na prateleira. Bem mais negativo do que eu achei que fosse ter. Eu não achei que fosse que tinha uma caixa que seria negativo. E as outras duas estão mais vazias. Mas eu aproveitei que tinha bastante caixa. Pra poder deixar mais separado e mais organizado. Mesmo que elas ficassem com pouca coisa. Então, acho que isso aqui foi uma compra muito show. Eu recomendo demais já. Vai aparecer no vlog já? Não. Não? Aparece no meu coiso. Tá pronto? Não vai aparecer no vlog ainda. Eu e a criança estamos indo no Minhocão. Ver qual é o Minhocão à noite. Talvez dar um rolê de skate. Talvez tirar umas fotos. Talvez fazer umas imagens. Vai aparecer agora já? Não. Você vai aparecer nesse vlog, né? Eu vou só de faixas, andando de patinhas. Bom, a gente chegou aqui. E uma das coisas que a gente estava se perguntando. É se seria realmente seguro vir à noite. Eu sei que uma galera vem correr e tal. Mas é uma questão de sensação de segurança. Era o que a gente estava querendo saber. E aí, a gente chegou aqui. Mas está meio apagado. Meio não. Está 100% apagado. Todas as lâmpadas, os postos aqui no começo do Minhocão. Mas tem muita gente aqui. É. Está se sentindo segura? Estou. É, parcialmente, né? Não consigo ver direito quem está chegando. Estou com medo de andar de patinhos e tipo... Cara, tropeçar em alguma coisa. Ou dar de cara em alguém, entendeu? Bem aqui, ó. Tem luz já. Então, acho que vamos andar até lá e ver qual é. Fora de foco. Ai, meu Deus sagrado. Infelizmente, fora de foco. Acho que realmente hoje não é seu dia de aparecer por aqui. Como está a sanção de segurança? Aqui no Minhocão? É. A sanção tá boa. Vamos. Por hoje o vlog fica por aqui. Achei que talvez fosse fazer mais imagens. Vou tirar mais fotos. Mas acabou que fiquei com preguiça. Seu band-aid no rosto tá muito bom. Chegou aqui agora. Não esquece de se inscrever no canal. E curtir esse vídeo. E... Esperar pacientemente. Talvez siga a gente nas outras redes sociais. Que estão aqui na descrição do vídeo. Tudo bem? Então tchau e até a próxima. Estamos aqui finalmente chegando na parte com o Luiz. Criancito até... Ah, yes! Caralho, eu não acredito que você esperou o vlog aparecer pra cair.